Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Colocamos à votação duas pautas. A 1.326 e a 1.327. Os senhores, perdão, duas atas. Os senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estamos. Que discordam, que se manifestem. Aprovado. Passamos à pauta os processos. O primeiro processo é o 24.221, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador Sérgio. Senhoras e senhores, senhores conselheiros. Trata os autos da representação formulada pela empresa jurídica, Gess Silveira, microempresa, protocolada nesta corte em 14 de novembro de 2017, pela senhora Milena Vasconcelos de Oliveira, apresentando-se como representante legal, a qual foi solicitada a fiscalização, quanto a licitação realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Finanças, na modalidade de pregão presencial, pelo Sistema Registro de Preços nº 101, barra 2017. Terminada a documentação da AFO, foi apresentado o relatório de análise técnica, Folha 77, barra 83, concluindo pelo não conhecimento da presente representação e em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, porém, o fato foi analisado, tendo em vista a busca da verdade real, para, no mérito, sugerir também pela improcedência da representação por não ter identificado o descumprimento legal ou a editalícia do pregão presencial por Sistema de Preços, que vier de nº 101, barra 2017. Terminado feito ao Ministério Público de Contas, a sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciando feita as folhas 86, barra 88, dos autos de excelência, relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de representação formulada pela empresa GS Silveira, através da senhora Milena Vasconcelos de Oliveira, acerca de supostas irregularidades praticadas pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças, na modalidade pregão presencial pelo Sistema de Registro de Preços, nº 101, barra 2017. Sustenta a representante que a pregoeira do certame desclassificou a empresa pelo fato de não ter atendido às exigências do item 19, sub-itens 19.5 e 19.8, do anexo 1 do termo de referência. Afirma que a proposta de preço apresentada pela empresa em nada difere daquilo que foi exigido pelo pregão, destacando ainda, em nenhum momento deixou de apresentar os valores unitários, e que a desclassificação da empresa pelo fato de não ter observado um item desconecto do... é uma ilegalidade e uso de formalismo exagerado, o que contraria os princípios da administração pública, daí porque requer que lhe seja dada a oportunidade de corrigir o erro, bem como de participar novamente do certame. O relatório de análise técnica verificou que a representação não preencheu os requisitos de admissibilidade, bem ainda que não restou identificado descumprimento legal ou editalício no pregão presencial, pelo que sugeriu o não conhecimento e improvimento do pedido. O processo foi remetido a este órgão em 10 de janeiro de 2018, e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro, em virtude de férias, bem como de 28 de fevereiro a 22 de março, em decorrência de licença-prêmio da procuradora que este subscreve. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se que a presente representação não preenche os requisitos de admissibilidade, pois não foi instruída com a comprovação de que a signatária tem habilitação para representar a empresa. Nesse sentido, este Ministério Público de Contas opina preliminamente pelo seu não conhecimento, por afronta o parágrafo 1º do artigo 143 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. Contudo, caso a preliminar hora suscitada seja superada, passamos à análise de mérito. A Lei Federal nº 10.520, barra 2002, que instituiu a modalidade de licitação denominada pregão, estabelece, no inciso 1 do artigo 3º, que a autoridade competente, na fase preparatória do pregão, justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Por sua vez, no inciso 7 do artigo 40 da Lei 8.666, barra 93, determina que o edital de licitação deva conter os critérios para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos. É sabido que o termo de referência é parte integrante do edital de licitação e traz as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, dentre outros. Muitas das informações contidas no termo de referência são transcritas para o edital de licitação. Entretanto, mesmo que não sejam, o fato de estarem descritas no termo é suficiente para que os licitantes e a comissão de licitação os obedeçam, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em outras palavras, o termo também vincula todo o certame, inclusive em relação à formulação e julgamento das propostas e, por tal, deve ser obedecido. No caso específico, constata-se que a comissão permanente de licitação estabeleceu no item 19, sub-itens 19.5 e 19.8 do anexo 1, termo de referência do pregão presencial, a necessidade das propostas cotarem preços unitários e apresentarem planilha de composição de custo unitário de todos os serviços solicitados, bem ainda de apresentarem as planilhas de composição de custo unitário de serviços, mão de obra e materiais que serviram de base para compor os preços unitários, integrantes da planilha orçamentária, sob pena de desclassificação, sendo que a empresa GS Silveira não atendeu tal dispositivo. Logo, verifica-se que não houve formalismo exagerado por parte da comissão permanente de licitação e que a pregoeira apenas fez cumprir o disposto no anexo 1, termo de referência, desclassificando a empresa GS Silveira. Ademais, vale destacar que essa exigência não restringiu a competitividade, não impediu a concorrência do certame, nem tampouco contrariou os princípios estabelecidos pela lei de licitações e contratos. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Preliminamente, pelo não conhecimento da presente representação por afronta ao parágrafo 1º do artigo 143 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. Caso não seja acatado o não conhecimento, se essa fase for superada e o mérito for analisado, no mérito opinamos pelo não provimento do pedido e, por consequência, pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro José Augusto para proferir o seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, eu concordo plenamente com a manifestação ministerial e voto preliminamente pelo não conhecimento da presente representação por afronta ao artigo 143 do Regimento Interno dessa Corte e aspas que diz o parágrafo 1º A denúncia apresentada por pessoa jurídica seria instruída com prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm a habilitação para representá-la. Fecha aspas. Sincendo a excelência eu ponho em votação a preliminar. Em votação, o conselheiro José Augusto perdão, o conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Silêncio, acato que seja de uma vez que depois o processo até virou uma inspeção ou foi mais profundo. Acho que nós devemos ir até o final da análise de mérito. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a preliminar do nobre relator. Conselheiro Ronald Polacor. Conselheira do Siné Benício. Eu não acompanho não a preliminar do conselheiro relator. Eu voto no mérito. Conselheira Analu Maria. Analisar o mérito. É. Analisar o mérito. Eu também acompanho a preliminar para entrar no mérito. Acato a... Prossigo, excelência, agradeço. Quer preliminar é para não ver o mérito. Senhor presidente, é que a preliminar é para não ver o mérito. A preliminar é para... Pedida pelo Ministério Público e acatada pelo relator é pelo não conhecimento. Aí eu voto para não entrar no mérito. Por isso que eu não acompanho o relator. É por isso que eu não acompanho. Eu quero ver o mérito. Eu voto pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Sim. Pelo conhecimento dá para eliminar. Dá para eliminar. Então, por maioria. Decisão desse dia. Por maioria, não servo da preliminar do nobre conselheiro relator. Passamos assim ao segundo processo da pauta. Não, agora vamos ao mérito. Vamos analisar o mérito. Agora vamos. Veja, então, vocês não acataram a preliminar como eu. Como eu, vocês não acataram a preliminar do relator. Eu acato a preliminar. É porque... Eu não tenho mérito. Eu votei... Senhor presidente, senhor presidente, é só um esclarecimento. É que a preliminar do relator é para que o processo morra agora. Exatamente. Então, por isso que eu não acatei a preliminar. Eu quero ver o mérito. Mas é o meu voto. É ver o mérito. E o voto do conselheiro Malheiro? Para ver o mérito. Contra, então, a preliminar. E que pode passar diretamente ao mérito. Não entendi. Exatamente. É só para fazer a correção. Exatamente. Eu prossigo, excelência, para ter a dúvida. Eu agradeço e no mérito pelo não aprovimento do pedido e, por consequência, após a sua validade de estilo, pelo arquivamento, excelência. Certifique se é interessado dessa decisão. Então, agora, o julgamento do mérito. Foi para o julgamento do mérito. Se quer dizer alguma linha. Excelência, na mesma linha do nobre relator, mas eu quero aqui fazer algumas observações que devem ser levadas tanto para a parte do LICOM e para a parte do próprio gestor com relação a esse tipo de comportamento em edital. Então, era uma licitação alta para a plaquetinha, para a licitação, meio milhão de reais. E a decisão final neste processo só não é invertida porque o representante apresentou, apesar da proposta inicial do órgão, ser 570 mil, o representante entrou com a de 690 mil. Não fosse isso, ele tinha razão. porque ele foi retirado do processo do pregão menor preço. Porque ele não apresentou a composição do preço final. Não. Composição do preço final no pregão, ele é resíduo, se eu exigir antes, porque ele vai ser alterado. Claro. Então, só não houve dano às finanças e ao pregão, porque o preço dele inicial era muito alto, tanto que depois dos 570 mil, o valor do lance final foi 357 mil. E só por isso ele deixou de ter razão, senão ele teria razão. Com certeza. Então, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator, apenas fazer uma recomendação ao gestor para que Doravante não faça nos editais exigência de composição final unitária neste tipo de licitação. Só ao final após o final. É um documento inócuo, não vale a pena, aí eu desclassifico ele porque ele não fez a composição unitária de um item que eu não vou analisar. Então, eu deixo de ter um concorrente e aí realmente eu não estou a favor da competitividade. Neste caso específico, como o preço inicial dele era quase 700 mil, pronto, foi apagado por um resultado de 357 mil, senão, com certeza, nós teríamos uma decisão invertida. Verdade. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Relator, presidente. Conselheiro Adesnei Benício. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Annaldo Maria. Relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23 mil 939, que tem como relator, ou seja, continua como relator, nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço a excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trata-se de processo autônomo em que se analisam possíveis atos de improbidade administrativa praticados pelo chefe de poder executivo do município, senador Guilmar, diante da denúncia manifesta pelo senhor Jússi Mar, pessoa de Sousa, vereador, presidente da cara municipal daquele município, conforme documentação contida nos autos às folhas 02, barra 35. Caminhada a documentação da AFA, foi elaborado o relatório de análise técnica de folhas 41, barra 44, onde se considerou que, para o exame de todos os fatos relatados pelo denunciante, são necessários, além das formalizações contidas das pressões de contas mensais, outros documentos complementares, tendo a dar solicitados outros documentos pelo ofício TCE-AC-DAFO-02, DAFO-2-10-E-C-E, número 610, barra 2017, incluso a folha 39, especificamente a documentação relacionada nos itens 1 a 10, folha 42, barra 43, dos autos. O expediente foi recebido na Prefeitura do Senador Guilmar pela senhora Eliane M. Freire em 10 de 8 de 2017, conforme o registro AR 8080-96-661-JS, folha 40, dos autos, porém, passados mais de 70 dias do recebimento da luta do ofício, não houve qualquer manifestação por parte do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito. Terminado, feito ao Ministério Público de Contas, ao seu ilustre Procurador Sérgio Cunha Mendoza, se pronunciando feito, as folhas 54, barra 56, dos autos. Excelência, é o relatório. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de denúncia formulada pelos vereadores do município de Senador Guiomar, Jusimar Pessoa de Souza, João Fabrício Lima de Almeida, Celso Freitas de Oliveira e Antônia Cláudia Conceição Lima, informando que requereram ao prefeito daquela unidade federativa informações, sem especificar quais seriam essas, não obtendo qualquer resposta do chefe do Poder Executivo. Ao analisar os documentos anexos a denúncias, constata-se que foram feitos vários expedientes ao prefeito, requerendo informações sobre a administração pública municipal quanto a cargos ocupados e vagos, cadastros tributários, contratos firmados, atividades festivas realizadas pela Prefeitura, gastos e limites com o pessoal, reformas de escolas, desativação da unidade de tratamento de resíduos sólidos, frota de veículos e maquinários do município, etc. Remetido o processo a DAFO, esta encaminhou expediente ao senhor André Luiz Tavares, da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guiomar, requerendo toda a documentação referente aos ofícios encaminhados pelos vereadores. Não houve qualquer resposta a esta Corte de Contas. Foi emitido o relatório de análise técnica, onde foi reiterada a necessidade dos documentos requeridos, propondo nova determinação ao gestor para que encaminhe todas as informações anteriormente solicitadas. Regularmente citado, o gestor quedou o Sinerte, conforme certidão da Secretaria das Sessões de Folha 51. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas no dia 14 de março de 2018. Registra-se que a presente denúncia não é competência deste Tribunal de Contas. A falta de resposta do chefe do Poder Executivo ao Parlamento, Mirim, embora seja a falta grave aos poderes constituídos e a competência fiscalizatória dos EDIs, não constitui, de per si, indício de vicitude nas ações e contratos ali especificados, e não pode ser resolvida por esta Corte de Contas, havendo meios legais para dirimir a questão. Contudo, o gestor não pode se furtar ao dever de apresentar documentos públicos a esta Corte de Contas, que tem competência de requerer os documentos solicitados, independentemente de justificativa prévia. Cumpre ressaltar que, em consulta ao SIPAC, a administração do município não enviou as informações exigidas pela Resolução TCE nº 87, barra 2013. Este fato, aliado à falta de resposta aos requerimentos dos vereadores e à falta de resposta a este Tribunal, indicam uma clara tendência a não cumprir com suas obrigações perante aos órgãos de controle. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Pela aplicação de multa ao Sr. André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guilmar, com fulcro no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, para cada um dos documentos solicitados às folhas 39 e 39 verso. E 2. Que o Tribunal de Contas fixe prazo para o gestor encaminhar toda a documentação requerida sob pena de exasperação de multa e demais combinações legais. É o pronunciamento. Concedo a palavra ao Sr. Wellington Marciel Soares, coordenador-geral do município de Senador Guilmar, para fazer a defesa. Lembro, Vossa Excelência, que dispõe de 15 minutos. Salve-se da pessoa do presidente, excelentíssimo senhor conselheiro doutor Flamengo Ribeiro, salve também aos demais do ministro da casa, na pessoa do doutor João Mendes, secretário-geral de esta mesa, e salve aos demais partícipes que ouviram nessa ideia de contigo. Senhores, em apertada síntese, chegou o conhecimento de Vossas Excelências, denúncia formulada por vereadores, onde aplicam ou incitem ao nosso prefeito dizendo que ele praticou suposta conduterista. Eles tipificam no artigo 11 da lei 8.429, que é a nossa lei de propriedade. Fazem prova do que eles estão alegados juntando ofícios e ao final pedem que, caso seja encontrada alguma conduta diversa do que também estão falando, que seja instaurada ação civil pública. Senhores, sempre o tema é simples, não há nada demais do que está. Peço bem aos equívocos causados por ex-colegas registros. Entretanto, gostaria de pegar esse caso para fazer ver outras situações que estão se apequenando conosco. É com muita tristeza que nós estamos vendo um ajuizamento da política, seja nesses tribunais, nos órgãos de controle, nas polícias judiciais. O que acontece? A meu ver, ao fazer isso, se apequena todo mundo, se apequena a Câmara, se apequena o município, se apequena os órgãos. O que acontece? Eu posso citar, por exemplo, os casos recentes acontecidos com a prefeita Marilete, que saiu das capas dos jornais. O caso é acontecido com a prefeita Fernanda, mais recentemente com o prefeito José Augusto. E, nesse caminho, a prefeita Marilete também foi mais uma vítima. Se os senhores observarem, ao sair em pauta que esse processo que fala sobre requisição ou não de documentos iria entrar em pauta hoje, ao ser publicado, um site chamado Contiunete publicou a seguinte capa. o prefeito do Pinari sentará no banco dos réus para explicar enriquecimento e risco. A denúncia do TCE foi feita por servidores e políticos com a cara de administração. Salva o nome Marcos Contiunete. Ao final, quando é vida vem, eu vou fazer juntar esse documento dos senhores. Notas que, senhores, que virou hábito os desafetos políticos. Eles vêm aqui, tiram uma selfie na fachada da vossa corte, em seguida protocolam o documento, em seguida contratam um site de notícia qualquer desse e aí eles já encontraram o que queriam. Eles não estão atrás dos documentos, não estão atrás de fazer o seu mistério que é fiscalizar. Eles estão atrás de fazer politicagem, como é o caso específico aqui. Após fazer essa juntada dessa demonstração, ele utilizou o remédio correto citado pelo doutor procurador. Ele colocou o mandato de segurança, ainda em meados de janeiro, esse mandato de segurança teve a segurança consentida, conforme o fazer juntada dos senhores ao final, e foi saneado a essa suposta dificuldade ainda no meio de março do ano de 2018, que também ele faz evalve os senhores. Observa-se, inclusive, que a segurança também foi mantida no mérito. Foi concedida a eliminar e mantida no mérito. Então, lá em março, o requerente foi saneado de suas dificuldades e ele não utilizou da mesma cordialidade que essa casa teve com ele, porque ele não vê que isso, olha, o que eu queria aqui já deu certo, os documentos estão em minhas mãos, e ao contrário, deixou que todos nós estejamos aqui hoje falando sobre algo que já passou. então, vossas excelências, é com tristeza que peço venha e desculpa ao que aconteceu pela ausência de resposta dos senhores, não estávamos lá, estamos atendendo. Entretanto, também peço venha ao requerimento do ilustre do procurador a aplicação de multas por escolha e a permissão dos senhores, farei juntada agora a cada um dos senhores a compaulação do mandato de segurança em pedrado, a juntada dos documentos sanguianos do processo e também o deferimento do juiz em sentença, extinguindo ele haja vista do seu objeto já ter sido finado. E ao final, parei não menos importante, senhores, peço o fulcro no artigo 143 parágrafo 6 desse regimento que o do procurador caso assim entenda considerando que essa litigância já poderia ter sido finada há quatro meses atrás se tomou evidências em relação às denunciantes. É como o resto dessa ajuda de todos. Gostaria de pedir a gente ver se o presidente possa fazer juntada desses documentos. Com licença. Para a cabeça. Para a cabeça, por favor. A meta. Obrigado. Próximo, para o chão. Aqui está o mandato de segurança. Está a comprovação. Muito obrigado, presidente. Não me peço e ao final, peço que seja existido o processo sem aplicação de nenhuma penalidade ao gestão municipal. Obrigado. Agradeço a participação e a defesa do novo controlador do município de Sérgio e passo a palavra ao novo do relator para proclinhar o seu nome. é o descumprimento de prazo do tribunal que está se constituindo coisa quanto mais aqui. Me dói aplicar uma multa que seja qual for o município porque nós, que ninguém sabemos o que é que significa município na nossa terra. Esses prefeitos são os heróis efetivamente, mas o tribunal não pode ficar calado da situação que vem acontecendo. tem-se visto aqui dentro em todos os níveis de todos os órgãos. Não responde ao tribunal. Assim, sendo excelência, eu voto pela aplicação de multa sanção ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito municipal, com fulcro no artigo 89, inciso 4 da lei complementar estadual 38,93 que arbitra no valor de 14.280 reais em face do não atendimento aos documentos solicitados às folhas 39,39 verso, sem causa justificada à diligência deste tribunal. Fixo ainda o prazo de 60 dias para que o senhor prefeito André Luiz Tavares da Cruz Maia encamine toda a documentação requerida sob pena de desasperação da multa e demais combinações legais, em excelência, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Nós deveríamos criar uma nova modalidade de processo que ao invés de ser inspeção, prestação de contas, denúncia, precisamos ter um outro chamado queixa. Esse, na realidade, é um processo de queixa, que é o seguinte, a Câmara Municipal, incapaz de fazer as suas ações, faz uma queixa ao Tribunal de Contas. E eu quero dizer que isso não, assim, não há nenhum de mérito, faz parte, inclusive, a comunicação é perfeita. A queixa não, a comunicação é perfeita. E por que eu digo que a queixa não é perfeita? Porque o poder é do povo, o poder é da Câmara. E as entidades municipais são regidas pelo Decreto-Lei 201. A gente sempre diz que o prefeito, coitado, ele não é um governador, não é um presidente da República, isso é na Lei 1079, ele no Decreto-Lei 201. Mas o Decreto-Lei 201 diz exatamente assim no seu artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara. e sancionados com o impeachment, com a cassação. Inciso 3º. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informação da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Então, ao invés de queixa, a Câmara tinha quintado com o processo de impeachment. Se protocolou uma vez, reiterou, não recebeu nada, não houve justificativa, impeachment. Não é o tribunal que está dizendo, é o ordenamento. Então, entendo que com relação à queixa, não caberia nada a esse tribunal. No entanto, houve comunicação de fatos e aqui sim, aqui começa a interessar ao tribunal. e aqui a gente entende, às vezes, a pressão política é normal, ela existe, mas vejamos, se o ordenamento diz assim, pediu informação na forma regular, no prazo correto, ela tem que ser enviada. Ah, mas há uma certa pressão política. Pronto, eu tenho que entender dentro do ordenamento. E se, por acaso, o tempo não for o correto, cabe o mandato de segurança, cabe uma ação, cabe eu dizer para a Câmara, nesse prazo eu não consigo, eu preciso, mas eu não posso simplesmente levar um ano para atender, não posso. Cabe o impeachment pura e simplesmente pela ausência de informação ao vereador, desde que feito no modelo, aprovação na mesa, encaminhamento pelo presidente da Câmara ao prefeito, não atenda ele, não. E perca a maioria na Câmara, vê se não vai sair o impeachment. Ok? Muito bem. Acontece que na comunicação, agora deixamos a queixa de lado e vamos à comunicação que vem ao tribunal. E na comunicação que vem ao tribunal, foi apontado alguns fatos e identificado exatamente quais são. Então, foi dito, olha, preciso das informações com relação a ativos e inativos, tem contratos e não tem os documentos relativos a esses contratos, foi fechado o lixão e ninguém disse nada, entendo até que no lixão até uma boa razão, porque me parece que o lixão passou a ser o coletivo aqui de Rio Branco, mas cabe uma resposta com relação a isso? no entanto, foi afirmado algumas colocações que mesmo, e é aí que entra agora a posição do tribunal, o tribunal nessas comunicações faz agora uma diligência porque agora este assunto interessa ao tribunal, não é o assunto da denúncia, não é o assunto da informação, que é o assunto com relação à correta aplicação do dinheiro no contrato da limpeza, na efetivação da despesa de carnaval, na contratação dos professores provisórios, nas reformas das escolas, na compra de combustível e aplicação em função da frota que existe, na creche do bairro Chico Paulo, na praça da juventude e na aplicação do estádio. Ora, isso são informações que chegam ao tribunal pedindo agora, agora aqui sim, pedindo uma investigação com relação ao valor, então aqui eu não estou mais fazendo queixa, com relação ao queixa o tribunal não tem que se pronunciar, mas com relação à aplicação do dinheiro, tem, e a Câmara de Vereadores, como nós somos um órgão auxiliar do parlamento, tem este direito de pedir ao tribunal inspeção com relação a esta situação. O tribunal vai e faz uma diligência e o prefeito se cala, e é aqui que eu quero divergir, porque a prestação de contas ela é obrigatória e ela é fiscalizada pelo tribunal de contas. E aqui eu quero recomendar a DAFO que mantenha sempre o mesmo padrão. E qual é o padrão da DAFO? Ora, se eu tenho acesso aos empenhos, se eu tenho acesso à contabilidade, se eu sei quanto foi pago na limpeza, no carnaval, na contratação de professores provisórios, na reforma da escola apontada, no combustível, na construção da creche do bairro Chico Paulo, na Praça Juventude, na aplicação de Estado, eu não posso dizer assim, me manda documento. Não. Eu tenho que, eu, DAFO, tenho que dizer assim, olha, está instruído, gastou 300 mil na limpeza, 400 mil no carnaval, 200 mil nos professores, tantos mil, me comprove a despesa ou devolvo o dinheiro. e esta instrução que está, eu não tenho que ficar atrás do processo de multa, porque eu quero aqui entender, e eu costumo até com a devida vênia, que a revelia faz parte do direito da defesa. Então, é um direito eu não responder. E por que o tribunal não precisa desses documentos? Eu tenho total, então eu vou pedir a devolução pelo total. Se eu ficar atrás de documento, e se só me mandarem metade, como é que eu vou fazer a análise? Não, eu tenho que dizer assim, olha, eu já vi que na limpeza você gastou 800 mil, cadê a documentação? Tem, tem, não tem, devolva os 800, porque é assim que a gente tem feito, é assim que a DAFO tem usado em alguns parâmetros, porque é que não usa nos outros. então, nesse sentido, entendendo que a parte de queixa não cabe, está certo, mas entendo que a apuração cabe, e que nós somos órgãos auxiliares, entendo que este processo deveria continuar, para a gente chegar à resposta final, servir como auxiliares que somos nesta, nesta investigação, e neste controle para as câmaras, transformar o processo sem diligência, para que seja verificado os valores totais gastos nos contratos apontados, e que seja pedido a prestação de contas sob pena de devolução, caso isso ainda não seja feito. Então, é nesse sentido que eu voto, é como voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão, eu acompanho o entendimento do novo conselheiro Malheira. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, nesse caso, como tem essa negação de informações ao parlamento, eu vejo que o tribunal pode apurar e levantar as despesas realizadas nesses contratos, eu também acompanho o entendimento do conselheiro Malheira, até para subsidiar, a transparência é um... pode inclusive ser a chance dele, inclusive, mostrar que está perfeito, que estava correto, que houve prazo, que houve mandato de segurança, que ele está correto, é a chance. ultimamente estava analisando essa questão da transparência, e é tão fundamental a transparência que um dos fatores da crise, da crise de 2008, é que a transparência é um princípio fundamental e o sistema financeiro, ao não informar o que estava acontecendo com a bolha imobiliária, a sociedade, os cientistas e os... quem estava investindo ali, não tinham a informação suficiente porque... não, a transparência está aí, viu? Mas, ela era incompleta e, muitas vezes, aqui, a nossa função é transformar os contratos que sejam vistos corretamente, a sua aplicação, o seu... a nota fiscal, o processo como um todo. E, se não há esse encontro entre executivo e legislativo lá, nós precisamos aqui criar a nossa função, ter a nossa função cumprida. Então, conselheiro, eu parabenizo aí pela sua postura aí. Conselheira do Sneia Benício. Senhor presidente, eu vou acompanhar o conselheiro relator porque o que se discute no processo é a obediência ou a desobediência às determinações desse tribunal. Nada mais. Então, tendo o gestor desobedecido, a lei é clara, aplica-se a multa para que, em diligências futuras, em determinações do tribunal, os documentos sejam enviados a esta corte. Nesse sentido, com o relator. Está aberto o prazo. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, não é muito fácil a vida dos parlamentares, não. principalmente quando não tem a maioria. Não é fácil. Eu sei disso porque, assim como o senhor, já fui parlamentar e a função do parlamentar, ela é clara. Representar o povo, pedir informação, aprovar as leis. E, nesse pedir informação, era muito fácil se não tivesse que ter a maioria. Era muito fácil, mas a maioria das informações tem que ter a maioria para o requerimento ser aprovado. E aí é que está o grande problema. Quantas vezes na minha vida eu encaminhei esses requerimentos ao Ministério Público estadual? Porque não é fácil pegar informação. Então, já que não pega informação, não consegue, os parlamentares, é muito importante que eles venham aqui, eles venham ao tribunal, ao tribunal que, inclusive, o auxiliam. nesse momento, eu acho que é importante a gente já dar o encaminhamento de que, além deles, o processo pode ser só a situação que está ali escrito, mas eu acho que a gente tem que dar o encaminhamento adiante desse processo. Por isso que eu acompanho também o voto do conselheiro Malheiro. Ok, decisão decidida por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos ao processo 13.795. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Silêncio, com novas informações de ação de ressarcimento, eu retirei esse processo de pauta. retirado de pauta. Passamos ao processo 18.562. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, obrigado. Esse processo também, o 18.562, eu também vou retirar de pauta e passaria ao 24.512. Está com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, retirando o primeiro processo de pauta. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Trata-se o recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 1956-2012, segundo a Câmara, TCR, de 23 de abril de 2018, exarado os autos do processo 24.076-2017, que apurou a responsabilidade na possível contratação irregular do servidor Sebastião Jacinto da Cruz. Ao julgar o referido feito, os membros da Segunda Câmara decidiram, por unanimidade, nos seguintes termos, aplicar a multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, com fundamento no inciso segundo do artigo 89, da Lei Complementar Estadual 38-93, no valor de R$ 357,00, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, em face da violação ao dispositivo constitucional e considerando que não houve prescrição quinquenal. Na hipótese de descumprimento, proceda cobrança via judicial nos termos do artigo 23, inciso terceiro e meia-trei do inciso segundo da Lei Complementar Estadual 38, após a formular de estilo pelo arquivamento. Em 23 de maio de 2018, o Ministério Público, junto a este tribunal, o senhor procurador João Exílio de Melo Neto, protocolizou o recurso de reconsideração nas folhas 02 a 7, com a documentação de folhas 08 a 50, requerendo a reforma da decisão para condenar o senhor José Raimundo de Souza Silva, ex-prefeito municipal de Sena Madureira, a devolver a quantia de R$ 211,94, referente aos juros pagos pelo Tesouro Municipal na Seara Trabalhista com aplicação da multa acessória, previsto no artigo 88. Além disso, o Ministério Público solicita que a Corte declare a inabilitação do gestor para exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos da administração municipal estadual pelo prazo de cinco anos. A Secretaria da Seção emitiu certidão informando que o recurso é de natureza tempestiva. a este feito foi apensado o processo de 24.076 apurar a responsabilidade na possível contratação do servidor Sebastião e Jacinto da Cruz. O processo me veio por distribuição dia 18 de junho de 2018. É o relatório, senhor. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. O presente recurso ataca a decisão objeto do acordo número 1956 de 2018 da Segunda Câmara que multou o senhor José Raimundo de Souza da Silva na qualidade de ex-prefeito de Sena Madureira em razão da contratação irregular de servidor para exercer a função de gari em dezembro de 2015 e outubro de 2016 consoante apurado na esfera trabalhista mas deixou de imputar-lhe a restituição do dano apurado quantificado e individualizado além da multa acessória correspondente da inabilitação para o exercício de carga em comissão ou função de confiança e do encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências cíveis ou penais que entenderam adotar naquela esfera em razão de ter considerado o quântum apurado de pequena monta. O quadro expõe grave infração à norma legal vez que a admissão irregular implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal e o atraso no pagamento do FGTS decorrente do contrato de trabalho ilegal constitui ato de gestão ilegítimo ou antieconômico ensejador de dano ao erário público. Ressalte-se que a tese da pequena monta não guarda amparo na legislação do tribunal se não vejamos artigo 54 quando julgar as contas irregulares havendo débito o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente acrescida de juros de mora devidos podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 87 desta lei fecha aspas isso diz o artigo 54 com efeito estabelece o capto do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 como parâmetro de regulação do tema que diante de débito a corte condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente sem que haja menção ao valor mínimo ou parâmetro para desconsiderar o débito. De outra parte o artigo 103 do mesmo diploma de modo harmônico com a indisponibilidade do interesse público e ainda com a moralidade e probidade administrativas estatui que aspas a título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento o tribunal poderá determinar desde logo o arquivamento do processo sem cancelamento do débito a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a quitação fecha aspas assim não resta dúvida de que o julgador desta corte não dispõe de poder para liberar dívidas decorrente de lesão ou erário público mesmo que o quanto um apurado seja considerado entre aspas pequena monta ainda com relação ao valor do dano apurado observa-se que em caso deve-se levar em consideração apenas os juros pagos na seara trabalhista vez que o valor da correção monetária agregada é mera preservação do poder de compra da moeda não representando o plus nesse sentido transcrevemos exceto do superior tribunal de justiça abre aspas nada obstante a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional sua aplicação visa o atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado sob essa ótica a jurisprudência desta corte há muito assento entendimento de que a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada não constituído um plus que se acrescenta ao crédito mas um minus que se evita fecha aspas é um recurso do Distrito Federal relator ministro Luiz Fux corte especial julgado em 1º de setembro de 2010 note-se que o valor do FGTS que deveria ter sido recolhido na época própria permaneceu nos cofres do município até a condenação na seara trabalhista desse modo o tesouro beneficiou-se da correção monetária ocorrida no período quer seja em razão da aplicação dos valores disponíveis quer seja na sua utilização para atender alguma demanda pública em qualquer das hipóteses a restituição ao segurado apenas da quantia nominal que foi indevidamente apropriada representaria menos pois o poder de compra da moeda já não era mais o mesmo além disso condenar o gestor a restituir o valor dessa correção monetária de que se aproveitou o próprio órgão público seria enriquecer ilicitamente o erário assim cabível a condenação do senhor José Raimundo de Sousa da Silva ao pagamento relativo aos danos causados ao horário público decorrente apenas dos juros pagos na seara trabalhistas superada essa questão faz-se mistério enfatizar que a contratação irregular que deu em sejo ao dano acima quantificado efetivou-se após transcorridos mais de duas décadas de vigência da atual constituição da república que veda o ingresso de servidores na administração sem o correspondente concurso de provas ou de provas e títulos consoante estatuído no artigo 37 inciso 2 da constituição federal não bastasse isso registra-se ainda que o gestor foi quanto mais na prática dolosa de atos dessa natureza em face da atuação de mais de 100 processos nessa corte de contas para apurar sua conduta na contratação irregular de servidores para o município de Sena Madureira desse modo deve este tribunal declarar sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos da administração municipal estadual pelo prazo de 5 anos nos termos da previsão incerta no artigo 91 da lei complementar estadual número 38 barra 93 isto posto este MPC requer o conhecimento do pedido por ser próprio e tempestivo e no mérito o seu provimento para fins de reforma da decisão hora guerreada com a finalidade de condenar o senhor Raimundo de Souza da Silva ao pagamento de 211 reais e 94 centavos relativos ao dano causado ao erário público decorrente dos juros pagos na seara trabalhista condenar o senhor José Raimundo de Souza da Silva ao pagamento de multa acessória nos termos da previsão incerta no artigo 88 capto da lei complementar estadual número 38 barra 93 dosada a critério do plenário de acordo com o assento regimental número 001 barra 2000 3 manter a condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva ao pagamento de multa sanção conforme consta do item 1 do acordo número 1956 barra 2018 da segunda câmara 4 declarar a inabilitação do senhor José Raimundo de Souza da Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos da administração municipal estadual pelo prazo de 5 anos dada a gravidade e a contumácia com que praticou a conduta a hora analisada mesmo transcorridos mais de duas décadas da vigência da constituição federal de 88 e 5 comunicar o apurado e a decisão da corte ao doutor ministério público estadual para as providências que entender adotar em razão do que dispõe o capte do artigo 11 da lei federal número 8.429 barra 92 é o pronunciamento com a palavra nova do conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente se trata mais de um processo pedido do ministério público um recurso de reconsideração sobre pequena monta e esta corte já tem decidido nesse sentido então meu voto é no mesmo sentido que a corte tem decidido já então vou deixar de ler os argumentos que eu me embasei para dar este voto em relação a um desentendimento entre o STJ e o STF e cito também aqui no meu voto também a posição do tribunal de contas em relação a pequena monta e vou direto ao voto e sobre a inabilitação do gestor nesse tipo de processo essa corte não se pronunciou ainda nenhuma em relação a inabilitação do servidor ficar sem exercer cargo de função pública então nisto posto voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo não aprovimento mantendo-se por seus próprios fundamentos as disposições contidas no acordo em 1956 de 2018 da segunda câmara e mantendo também o princípio da colegialidade desta corte que já tem se mantido no mesmo sentido enquanto não houver nova decisão da corte eu estou mantendo nesse sentido dos mil votos após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Jorge Malheiro excelência nessa mesma linha inclusive já houve uma nova reiteração dessa decisão na semana passada na outra quinta-feira quando no recurso desse tipo o tribunal entendeu que deveria manter o mesmo entendimento de considerar os valores de pequena monta exatamente nessa divergência entre a jurisprudência do STJ citado pelo Ministério Público e o entendimento do STF que inclusive nos faz parecer até bem mais razoável vejamos o tanto que nós tivemos nesse processo aqui por 211 reais que está voltando aqui e nós já tínhamos aplicado uma multa de 357 me parece mais mais adequado mais rápido mais célebre do que a gente fazer toda essa movimentação às vezes por valores bastante irrisórios nesse caso aqui é também bastante irrisório eu acompanho o voto senhora conselheiro Ronald Palanco conselheira do Siné Benício senhor presidente a minha posição também é clara eu conheço do recurso do Ministério Público de Contas do provimento parcial não acatando apenas o pedido de inabilitação pela devolução acrescido dos 10% sobre os valores a serem devolvidos com aplicação de multa também de 100 reais nesses valores a ser devolvido e também pelo encaminhamento do Ministério Público porque no todo essas contratações irregulares elas trazem um valor bem alto e a ideia não é que se execute o valor aqui inicialmente estabelecido nas decisões mas é que esses valores eles fiquem acumulados para que a própria prefeitura que foi o órgão aqui no caso que sofreu o dano que ela possa então no acumulado desses valores fazer então o processo de execução nesse sentido meu voto também já é bem conhecido senhor presidente é com este voto é o meu voto conselheira conselheira relator seu presidente decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.812 que tem como relator o nobre conselheiro ronald polanco antes porém antes porém quero registrar a presença no pleno do nobre prefeito andré maia do senador guilmar seja bem vindo senhor prefeito sentimos-nos honrados com vossa presença com a palavra o nobre conselheiro relator ronald polanco senhor presidente da mesma forma eu retiro de pauta esse processo e passo para o 23.326 com a palavra o nobre conselheiro ronald polanco no processo 23.326 os autos tratam os autos de procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para verificação da existência de atos nulos descumprimento de medidas disciplinares na lei de responsabilidade fiscal pela prefeitura de Plástico e Castro análise da segunda IGC detectou que embora o ente à época estivesse com as despesas de pessoal acima do limite e realizou durante o exercício de 2016 atos que elevaram as despesas com o pessoal o citado os dois gestores o Rony de Oliveira Firmino ex-prefeito dia 1º de 2013 a 13 de 9 de 2016 e Edivaldo da Costa Melo do período de 14 de 9 a 31 de 12 de 2016 não apresentaram defesa parecer ministerial as folhas 46 e 47 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério de Contas para proferir o seu pronunciamento fiscaliza-se a existência de eventuais atos de admissão de pessoal nulos por descumprimento à lei complementar federal número 101 barra 2000 entre 2015 e 2016 no âmbito do poder executivo de Plácio de Castro cujo assunto em relação a 2014 tramita em dois processos distintos a origem foi dirigida pelo senhor Rony de Oliveira Firmino de 1º de janeiro de 2013 a 13 de setembro de 2016 e de 14 de setembro até o final do exercício pelo senhor Edivaldo da Costa Mello ex-vice-prefeito a despesa com o pessoal da unidade apesar de vista alguma redução pontual não chegou a atingir o patamar capaz de permitir seu aumento conforme demonstra o quadro de folha 23 os responsáveis foram citados porém não apresentaram defesa restaram constatadas as seguintes práticas indevidas a cargo do senhor Rony de Oliveira Firmino edição da lei nº 528 barra 14 concedendo reajuste para os professores profissionais não docentes técnicos em gestão e motorista edição da lei nº 1549 de 2015 concedendo piso nacional aos professores do nível 1 da educação básica municipal sem as cautelas do artigo 17 da lei de responsabilidade fiscal contratação de professores temporários para redução para educação básica contratação temporária de bolsistas para educação infantil nomeação de 29 ocupantes de cargos comissionados pagamento de 209 mil 353 reais 99 centavos de horas extras bom a cargo do senhor Edivaldo da Costa Mello gasto de 38 mil 57 reais e 51 centavos com horas extras isto posto concordamos com reconhecimento da nulidade dos atos de aumento de despesa de pessoal na origem sem as cautelas dos artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal bem como a cientificação do caso a câmara do município e ainda com a aplicação de multa sanção correspondente a série de admissões ilegais promovidas pelo primeiro gestor a se estender ao segundo dirigente proporcionalmente às horas extras indevidamente contratadas sem prejuízo do acréscimo ao titular da multa prevista no parágrafo primeiro do artigo quinto da lei número 10.028 barra 2000 e do envio do assunto ao crivo do doutor ministério público estadual ao teor do inciso 13 do artigo primeiro do decreto lei número 201 barra 67 é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto verifica o ex-prefeito Rony de Oliveira Firmino no exercício 2016 mesmo estando com limite de gasto pessoal acima do permissível na linha B inciso 3 artigo 20 da lei complementar 101 barra 2000 praticou os seguintes atos realizou concurso público convocou candidatos e nomeou cargos como mencionado aumentou a remuneração gerando um aumento de despesa com o pessoal contratou horas extras no valor de 209 mil 350 reais e 99 centavos em desacordo com o previsto no inciso quinto do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal e o ex-prefeito e o ex-vice-prefeito Edivaldo da Costa Mello também no exercício 2016 mesmo estando com limite pessoal de gasto de pessoal acima do máximo permissível praticou os seguintes atos contratou horas extras no valor de 38 mil e 57 reais e 51 centavos em desacordo aqui com o previsto no inciso já citado aqui da lei de responsabilidade fiscal e antes disso eu voto reconhecer primeiro a nulidade dos atos decorrentes da lei municipal 528 barra 2014 e da lei municipal 549 barra 2015 que aumentaram de forma irregular a despesa com o pessoal de acordo com o previsto no inciso 1 do artigo 21 da lei complementar 101 barra 2000 reconhecer também a nulidade dos processos simplificados 01 de 2015 01 de 2016 01 de 2016 sem médio pela aplicação de multa os senhores Rony de Oliveira Firmino e Edivaldo da Costa Mello a época dos fatos com fundamento do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 barra 93 no valor de eu vim aplicando 3.570 mas eu vou acompanhar o que a corte aplica 14.280 reais pela notificação do atual prefeito e plástico para que no prazo de 60 dias promova as medidas corretivas que o caso requer conforme previsto na linha B inciso 3 artigo 20 da lei 101 barra 2000 se abstende promover atos que aumentem as despesas de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permissivo legal encaminhar o resultado da apuração do Ministério Público ao Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Acre o Presidente da Câmara Municipal de Plástico e Castro e logo após pelo arquivamento dos altos eu voto em votação o conselheiro José Augusto o relator o conselheiro Antônio Jorge Malheiro o conselheiro Antônio Cristóvão o relator o conselheiro Dulcinea Benício o conselheiro Analu Maria senhor presidente eu voto em notificar o atual prefeito de Plástico de Castro para que reconduzas a despesa de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal da ciência ao senhor Roney de Oliveira Firmino isso remessa do apurado desse a Câmara Municipal de Plástico para conhecimento e acompanhamento que entendem pertinente e após formalidade de estilo pelo equipamento dos altos é o voto senhor presidente decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Ronald Polanco relator passamos ao processo 22004 tem como relatora a nobre conselheira Analu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente então em seu nome quero cumprimentar todos os conselheiros cumprimentar também doutor Sérgio Cunha nosso procurador chefe nosso prefeito de senador Guilmar doutor Hélito controlador a todos a todas que nos ajudam a essa sessão o referido processo trata da prestação de conta da Secretaria de Estado Turismo e Lazeiro de 2015 que foi convertida em tomada de conta após comunicado interno da diretora da DAFO número 255 a Folha 2 comunicou à presidência o descumprimento da resolução essa prestação de contas ela na verdade tomada de conta ela é interessante porque ela ela teve muitas algumas coisas que a gente detectou no processo da análise mas que a gestora ela foi muito presente aqui dentro e respondia e procurava em vários momentos a senhora Raquel Araújo Moreira secretária de Turismo foi devidamente citada em todos ela aproveitou a oportunidade para apresentar seus clarecimentos e justificativa e o Ministério Público de Conta por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia a Folha 4041 7980 e 108 e 110 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Conta para o seu pronunciamento tratam os autos de tomada de contas na Secretaria de Estado de Turismo e Lazer de responsabilidade da senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho secretária época em face do descumprimento da resolução TCE nº 87 barra 2013 a análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono o encaminhamento incompleto do demonstrativo de diárias resultando numa divergência entre o valor demonstrativo e aquele registrado na despesa por classificação econômica pelo que sugeriu a aprovação das contas considerando-as regulares com ressalva com a consequente comunicação a origem para apresentar o demonstrativo completo das diárias concedidas no exercício em exame com efeito a responsável foi citada para a defesa mas não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado inicialmente a este Ministério Público de Contas em 4 de setembro de 2017 ocasião em que sugerimos a reprovação das contas e a devolução da quantia de R$ 54.206,29 acrescida das multas previstas nos artigos 88 e 89 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 em razão do dono apurado e pelo descumprimento de parte das exigências estabelecidas no item 13 do anexo 2 do manual de referência primeira edição da resolução TCE número 87 barra 2013 o feito foi incluído na pauta de julgamento na sessão plenária número 1303 do dia 9 de novembro de 2017 retirado no mesmo dia pedido da nobre conselheira relatora que determinou a juntada e análise da nova documentação apresentada pela defesa a análise complementar apontou que o novo relatório das diárias concedidas não sanou a inconformidade anteriormente apontada pois ainda consignava valor divergente daquele registrado no demonstrativo da despesa por classificação econômica da ordem de 43.913 reais e 43 centavos pelo que sugeriu a irregularidade das contas da Secretaria de Turismo de responsabilidade da senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho com efeito a responsável foi novamente citada para a defesa carreando aos autos novos documentos a instituição procedida após a fase do contraditório verificou que a documentação acostada aos autos sanou a irregularidade anteriormente apontada pelo que sugeriu a aprovação das contas considerando-as regulares o processo foi novamente remetido a este órgão em 16 de janeiro de 2018 ocasião em que constatamos que o relatório das diárias concedidas no exercício de 2015 evidenciou que o montante das despesas desta natureza apresenta-se em conformidade com os valores registrados no demonstrativo da despesa por classificação econômica por outro lado verificamos que o modelo do relatório das diárias não possuía as informações relativas ao empenho e as notas de pagamento nem tampouco da situação se regular ao pendente da prestação de contas pelo que sugerimos a regularidade das contas com ressalva a responsável foi novamente citada para apresentar justificativo ou documentos complementares acerca da ausência de informações no demonstrativo das diárias tendo aproveitado a oportunidade o relatório complementar constatou saneamento das falhas anteriormente apontado motivo pelo qual considerou regular a presente tomada de contas o processo foi encaminhado novamente este ministério de contas em 18 de maio de 2018 examinando-se as peças constantes do feito verifica-se que foi apresentado o novo demonstrativo das concessões de diárias contendo informações relativas ao número do registro empenho nota de pagamento e situação das prestações de contas atendendo as exigências estabelecidas no item 12 do anexo 2 do manual de referência segunda edição parte integrante da resolução TCA nº 87 barra 2013 válido para o exercício de 2015 ante o exposto este MPC opina pela regularidade das contas da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer referente ao exercício de 2015 de responsabilidade da senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho secretária época com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra do novo presidente Nau Maria para fazer o pronunciamento do seu voto obrigado senhor presidente você vê que era uma prestação irregular pedido de devolução de valores você vê que é papel muitas vezes o gestor acha que o tribunal é exigente é isso é aquilo muitas vezes intransigente mas você vê esse aqui é o exemplo de que é papel aí a gestora vinha aí mas eu tenho certeza conselheira que que está certo mas não está certo o que você mandou não veio certo e aí vamos e cita e aí vem eu sei que é ruim fica esse vai volta tudo mas você vê no final papel é papel comprovou e hoje eu passo ao voto julgar tomada de conta da secretaria de estado da secretaria de estado turismo e lá às vezes de 2015 como regular com fulcro no artigo 51 inciso primeiro da lei complementar estadual 3893 de responsabilidade de senhora Raquel Araújo Morela Lopes Coelho atual secretária de estado da secretaria de estado turismo e lazer da conhecimento dessa decisão a senhora Raquel da ciência dessa decisão governador e assembleia legislativa e após a formalidade de estilo pelo acervamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relator conselheiro Antônio Jorge Malheira acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira do Sine Benício acompanho senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.046 continua como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra esse é um processo conhecido da gente conhecido que eu digo porque há vários nessa situação que é acompanhamento da lei de responsabilidade fiscal houve um processo seletivo simplificado para a contratação de 18 agentes comunitários de saúde a análise inicial da diretora de auditoria financeira e orçamentária constata através de consulta ao sistema formalizado da prestação se paga dessa coisa de conta que o município de Capixaba no segundo quadro de mês de 2017 encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 65,1% da receita corrente líquida a gente diz para não fazer mas há uma própria pressão do governo federal porque são agentes comunitários foi feito o gestor praticou a contratação dos agentes comunitários de saúde de forma irregular por estar em desacordo com a previsão descrita no artigo 22 e a municipalidade encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 63,59 na época do lançamento e publicação do edital o gestor não aproveita a oportunidade tem se tornado corrente essa situação de não aproveitar a oportunidade e o nosso procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta-se a folha 74 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento fiscaliza-se a existência de atos de admissão de pessoal nulos em decorrência do edital número 01 barra 2017 por descumprimento a lei complementar federal número 101 barra 2000 no âmbito do Poder Executivo de Capixaba sob a administração do senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito a instrução verificou que o referido processo seletivo ofertou vagas para a contratação de agentes comunitários de saúde quando a unidade despendia 67,42% da receita corrente líquida sendo que a redução da despesa com pessoal para o percentual de 63,59% da base de cálculo não autorizaria citado o responsável não houve resposta isto posto sugerimos cobrança da desconstituição dos ingressos efetuados sem prejuízo da exigência da redução da despesa conforme determinação do artigo 23 da citada lei de responsabilidade fiscal e de aplicação de multa correspondente aos atos praticados a teor do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38,93 e ainda de multa com base no artigo 5º parágrafo 1º da lei número 10.028 barra 2.000 e de envio do assunto a conhecimento do doutor do Ministério Público estadual decreto lei número 201 barra 67 artigo 1º inciso 13 é o pronunciamento palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente eu divergindo venho divergindo da posição daqui do pleno voto notificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito de Capixava para que reconduz a despesa de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que o limite atual da despesa com o pessoal do executivo encontra hoje em 60,80% encaminhada para acompanhar as medidas a ser tomada por aquela prefeitura a esse respeito é obrigatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal remessa do apurado nesse feito a Câmara Municipal de Capixava para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto excelência tivemos processo similar nessa pauta e assim sendo eu acolho o parecer ministerial e prossigo com 14 mil de multa e a de sequencial a comunicação devida pelo municipal e o TJ a gente tem da mesma pauta é similar esse voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhora eu acompanho o nobre conselheiro José Augusto pela nulidade do ato notificação do gestor para recompor a sua despesa de pessoal limite legal multa de 14.280 encaminhamento do ministério público TJ e Câmara e manifestar o julgador num processo a revelia é a situação mais simples de julgar porque não tem nem que se contestar não há nada aqui a favor coitado até dó às vezes numa situação dessa do gestor mas ele não traz nenhuma informação nem pelo menos já resolvi então eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Antônio Cristóvão mesmo sentido seu presidente já que esse tribunal já decidiu no voto anterior nesses mesmos termos do voto do conselheiro José Augusto e do novo conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronald Polanco conselheira do senhor Benício voto com o conselheiro José Augusto decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto de Faria encerrada a pauta e não havendo expediente a ser comunicado a ser lido passamos a palavra ao nobre chefe do ministério público doutor Sérgio Cunha obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes em especial o prefeito senador Guilmar André Maio controlador interno senhor Wellington que brilhantemente fez aqui uma defesa oral e agradecer a todos que contribuíram para a realização da sessão de hoje obrigado doutor José Augusto senador Guilmar do mesmo sentido e um bom fim de semana a todos conselheiro Antônio Jorge Malheiro minha fome senhora cumprimentar todos os presentes o novo prefeito André doutor Hélio nada mais a comunicar senhora conselheiro Antônio Cristóvão mesmo sentido também senhor presidente cumprimentar todos prefeito André Maia desejar a todos um bom final de semana e amanhã um bom jogo para o Brasil aí só vai ficar faltando como diz o Zagalo duas conselheiro Ronaldo Polanco duas vitórias duas vitórias da mesma forma senhor presidente cumprimentar aqui o nosso prefeito André Maia e o nosso controlador lá do município mandar uma lembrança aí para o seu pai André João que muito contribuiu aqui para o nosso estado nos momentos mais críticos ele estava organizando aqui os sindicatos e o povo que ficou à margem dos processos de desenvolvimento que o país implementava um grande lutador e no mais senhor presidente acompanhar a ideia do Zagalo e do nosso conselheiro Cristóvão mais duas vitórias conselheiro Benício obrigado excelência um bom dia a todos cumprimentar a todos que nos assistem a todos que agradecer os que nos ajudam cumprimentar o prefeito André e o controlador nada mais senhor presidente conselheiro Ana Maria da mesma forma senhor presidente cumprimentar a todos eu também faço agora o encerramento dos trabalhos e quero agradecer a presença de todos em especial do nosso prefeito André Maia e de doutor Wellington que aqui está presente quero reforçando o que falou o nobre conselheiro Ronald Polanco não é normal fazer esse tipo de coisa mas não poderia deixar de fazer as minhas homenagens ao pai do meu nobre prefeito João Maia que tive o privilégio de trabalhar junto com ele um homem sinceríssimo uma pessoa que tinha realmente uma credibilidade por onde passava e continua tendo então leve o meu abraço fraterno para o nosso grande amigo João Maia e assim sendo dou por encerrada a presente sessão agradecendo a presença de todos dos nobres conselheiros do Ministério Público de Contas e quero convocar convidar os nobres conselheiros para uma reunião em conselho ok muito obrigado que tenham todos um bom dia contas e encerrada